Manda Amor Secreto E também tô com saudade de você Me chamando de amor Perguntou se estou bem E demonstrando carinho Disse que quer ir além Eu não sei se é viagem Ou futuro promissor Se estou ficando louca Ou se isso é amor Alguém me belisca Eu saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for sonho deixa eu dormir Se for verdade quero te assumir Alguém me belisca Pra eu saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Ou se é verdade Se for sonho deixa eu dormir Se for verdade quero te assumir A vida inteira Eu não sei se é viagem O futuro promissor Se estou ficando louca Ou se isso é amor Alguém me belisca Alguém me belisca Pra eu saber se é verdade Pra eu saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Ou se é verdade Se for sonho se é verdade Se for sonho deixa eu dormir Se for sonho deixa eu dormir Eu não sei se estou sonhando Eu não sei se estou sonhando Eu não sei se estou sonhando Eu não sei se estou sonhando